Vamos falar sobre a Netflix, exatamente, saíram aí os números do segundo trimestre de 2022. Estamos acompanhando a saga da Netflix, tem um linkzinho aqui da playlist, né, de todos os vídeos da crise da Netflix, desde a perda lá de quase 70% do valor de mercado, exatamente, Netflix desvalorizou nos últimos meses, porque os acionistas enlouqueceram. Ela perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre, a galera, meu Deus, os estimes não são mais o mesmo, e não sei o quê, a empresa tem 221 milhões de assinantes. Temos números novos atualizados, a expectativa era que a empresa perdesse 2 milhões de assinantes. Aconteceu? Não? Vamos colocar na tela. Creu, olha aí, hein? Netflix perde 970 mil assinantes, mas espera voltar ao crescimento no terceiro, terceiro, terceiro trimestre. É isso, gente. O resultado marca a segunda queda consecutiva de assinantes da plataforma de streaming, mas evitou a pior projeção. Em abril, a empresa anunciou que esperava perder 2 milhões de clientes no segundo trimestre. Por quê? Por quê? Você me pergunta. Pergunta aí. Ô, Júris, por quê? Foi assim, regrinha, ó. Está acontecendo uma guerra, né? Rússia e Ucrânia. Então a expectativa era que realmente a empresa perdesse muito mais assinantes do que acabou acontecendo. Por quê? No meio do caminho, ela ganhou muitos assinantes novos, né? Então deu uma pseudo equilibrada nos números perdidos. Uou, acompanha aqui, notícia da Hertz, né? Netflix informou nesta terça-feira que perdeu 970 mil assinantes entre abril e junho de 2022, o que marca o segundo recuo consecutivo no número de usuários da plataforma. Apesar do resultado, a empresa evitou sua pior projeção. Em abril, após apresentar uma perda de 200 mil assinantes no primeiro trimestre, a Netflix já havia anunciado que poderia perder mais de 2 milhões de assinantes entre abril e junho. A declaração criou dúvidas sobre as perspectivas de crescimento da plataforma no longo prazo, o que fez com que os assinantes, né? Os assinantes não, os acionistas, né? Meu Deus, vou vender Netflix, né? Correndo lá, abrindo lá os aplicativos, vou vender, vender, vender Netflix, vender Netflix, vender, 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 vender. Aí a empresa, o valor de mercado foi lá pra baixo. Já chegou a custar trilhão, né? O valor de mercado, valendo quase um trilhão, a Netflix caiu 70%, tá bem abaixo do que valia anteriormente. Curiosamente, né? Em carta para acionistas, a empresa disse ter examinado a queda nas assinaturas e declarou que esse movimento foi atribuído por uma série de fatores, incluindo compartilhamento de senhas, competição e a crise econômica. Isso é um fato, né? Compartilhamento de senhas, inclusive fiz outro vídeo falando sobre isso, né? Que na América Latina já está em vigor a parada da proibição do compartilhamento de senhas. Não é nada tão absurdo como se esperava de... Meu Deus, não pode colocar a senha em nenhum outro lugar, vai ser uma coisa impossível. Não, gente, não é tão absurdo assim, não. Tem linkzinho pra você assistir, pra você entender mais como é que funciona o compartilhamento de senhas, que é que vai ser bloqueado, né? A competição, isso é óbvio, né, cara? Tem uma competição gigante. A gente tem pelo menos oito streams fortes no mercado, considerando a Netflix, né? Vamos tirar a Netflix, temos sete. Temos HBO Max, temos o Amazon Prime Video, temos o Disney Plus, temos o Star Plus, tem Globoplay aqui no Brasil, tem Paramount, tem a Apple TV e tem a própria Netflix aí, né? Que é ainda assim a maior do mercado. E tem a crise econômica, é óbvio, cara. A gente passou por um período pandêmico em que muita gente perdeu dinheiro, né? Eu perdi dinheiro, você perdeu dinheiro, com certeza absoluta, né? Porque as coisas diminuíram, o trabalho diminuiu, tudo ficou mais caro. Então você alenca assim, cara, o que é que eu posso cortar? Então as pessoas que nem vejo tanto Netflix, vejo algumas coisas, cortou Netflix pra ver o streaming que preferia. Ou o streaming que estava mais atrativo financeiramente, né? Continuando aqui, a Netflix continua sendo o maior serviço de streaming de vídeo do mundo, com quase 221 milhões de assinantes. Para o terceiro trimestre de 2022, a companhia estima que conseguirá 1 milhão de novos usuários. De acordo com dados da consultoria Refinitiv, analistas de Wall Street esperavam a previsão de 1,84 milhão de novos usuários em média. Apesar da previsão abaixo do esperado para os próximos meses, as ações da Netflix dispararam no pregão estendido. Os papéis da empresa, que acumulam queda de 67% em 2022, subiam 7% depois da divulgação do balanço, exatamente assim que funciona no mercado. Você estima que vai perder 2 milhões, você perde 970? Opa, peraí, aconteceu algo. Estão respirando, né? A Netflix tá respirando. Quem pensava que tava lá nos aparelhos, né? Tu, 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 tu. Não, tá respirando e as coisas estão voltando aos eixos, porque a Netflix tomou uma série de ações a tentar resolver isso. Fez alguns cortes, aprimorou determinadas produções, não vai mais fazer qualquer coisa, os custos de produção também vão ser diminuídos. Então, isso deu uma enxugada nos gastos. Consequentemente, tá mostrando uma empresa mais confiável para o mercado. Estratégia da Netflix. A Netflix planeja lançar no próximo ano um plano mais barato, apoiado na exibição de propaganda para reduzir cancelamentos. Já falei isso em vários vídeos aqui. Playlistezinha completa, tá? Playlist completa com todos os vídeos da Netflix aí. A empresa também trabalha para coibir o compartilhamento de senhas por várias pessoas. Também tem link aqui na descrição para você ir lá. Tem um videozinho completo sobre isso. A companhia disse na segunda-feira que em cinco países vai cobrar o valor adicional para quem acessar contas em mais de uma residência, o que não é permitido pelo serviço. A ação será realizada nesses locais. Argentina, República Dominicana, Honduras, El Salvador e Guatemala. Procurada, a Netflix afirmou que o Brasil não está incluído em países em que a regra será adotada. É óbvio que não vão colocar no período de teste. O Brasil aqui, diria que é o segundo maior mercado da Netflix no mundo, tá? Se for o segundo ou terceiro país com mais assinantes da Netflix, as pessoas são apaixonadas. Se vocês fizerem isso no Brasil, a galera do jeito que é emocionada aqui no Brasil, tu é doido, eu vou cancelar o rapaz, vai para o meu cu da Netflix, não sei o que. Calma aí, né, gente? Calma aí. Então vamos... Não vai entrar no Brasil, gente. Vai ficar tranquilo aí. A Argentina pode entrar. Nossos vizinhos aqui, ó. A gente está de boa, né? Mas é isso, cara. Se esperava uma queda absurda da Netflix no segundo trimestre. Não foi o que aconteceu, tá? A Netflix está voltando a se recuperar. E isso é positivo para a empresa, porque veremos a Netflix respirando e voltando a ser essa empresa valiosa do mercado, porque não só a Netflix sobe. Quando a Netflix cai, todas as outras caem, tá? Prime Video, HBO Max, Design Plus, a própria... Porque o mercado volta a confiar nos streams, volta a confiar na tecnologia. A gente está passando por um período em que a tecnologia, os números de tecnologia estão caindo absurdamente no mercado. E quando cai o valor de mercado, impacta em quem? Você pensa assim, vai impactar em quem, Jorandinho? Impactar em mim? Não sou nem acionista aí, rapaz. Mas impacta na pessoa que trabalha na empresa e, consequentemente, impacta nas produções que chegam para a gente, né? Vão vir menos produções, vão vir menos... Sabe quando a empresa não joga no seguro? A Netflix não joga no seguro, tá? Ela tem os seus filmes, sua série de algoritmo, mas ela aposta em muitas coisas novas. Quando ela vê que, cara, não vou apostar mais aqui, porque eu vou jogar no seguro, coisa que a Disney faz normalmente. A Disney normalmente joga no seguro. Vão fazer série de Marvel, vão fazer série de Star Wars. Sei que funciona, sei que tem um fandom ali. Vão assistir. Não vou apostar tanto em coisas novas, não. A Netflix já aposta. E aí ela vê assim, cara, será que vale a pena arriscar agora? Talvez não. Então, né, quando você tem um baque financeiro muito grande, a primeira coisa que você faz é não vou arriscar, né? Coisas autorais, coisas de uma galera que está surgindo. Vamos deixar em stand-by. Vamos deixar em stand-by, entendeu? É isso que acontece. Então, pode ser que a Netflix volte a respirar e possa voltar a investir em produções não tão cômodas, né? Que fuja um pouco do status quo que ela está acostumada a mostrar. A Netflix é um dos streamers que mais aposta. Junto com a HBO Max ali, são as duas que mais apostam em coisas fora da caixinha, né? Mas vamos aguardar, vamos deixar para o futuro para a gente bater papo depois, porque esse assunto da Netflix, a crise e tudo mais, vai render. Peço para que você assista. Se você quiser acompanhar a timeline de como tudo aconteceu, temos aqui diversos vídeos, está na cuspida aqui, diversos vídeos sobre a crise da Netflix e como tudo está se revertendo e a gente está vendo a Netflix voltando a respirar um pouquinho. Então, a notícia de 970 mil assinantes a menos, ela é menos pior do que poderia ser. Tanto que as ações da Netflix estão subindo. Mas vamos conversar depois mais sobre a Netflix. Se inscreve no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. Obviamente, quando tiver novidades, eu volto aqui para bater papo com você, porque esse assunto sempre surge e eu volto aqui para conversar contigo, beleza? Valeu? A gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.